Pessoal, como vocês podem ver, né, tô aqui na cidade de Brasília, já são quase 8 horas da manhã, que é o meu primeiro exame que eu vou fazer, aí eu só vou falar pra vocês o porquê eu tô fazendo esses exames mais pra frente, que por enquanto eu não posso falar, tá bom? Mais pra frente eu vou estar compartilhando tudo aí com vocês. Aí eu acho que hoje ainda lá pras 3 horas da tarde eu consigo já voltar pra casa, né, mostrar um pouquinho de onde eu tô aqui pra vocês, a frente aqui. Eu parei pra mim tomar um lanchinho, aí escolhi esse pão aqui recheado, com esses negocinhos aqui que não é saudável, mas eu amo, e esse suqui. Pessoal, acabei de chegar da rua, né, resolvi as coisas lá que tinha que resolver, tô aqui na casa da minha irmã, aqui na cidade, tô fazendo um almocinho aqui muito rápido, simples, mas vou compartilhar ele aí com vocês, antes de nós pegar a estrada de rumo pra Goiás. Ficou bem rápido porque já é mais de uma hora da tarde. Aí aqui, ó, uma carninha moída, acabei de refogar ela aqui, um arrozinho, acabando de fazer também, e aqui o feijão tava congelado, tô tentando ver se ele descongela aqui. Isso vai ser nosso almôs. Tchau, tchau, tchau.